E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos à primeira corrida na nova geração 1080p. Estamos de Akuma nesse segundo... Não, Akuma não, eu quero a Bat. Deixa eu ver se tem Bat. Bat. Beleza. Ah, tem Bat patrocinada. Vamos pegar a Bat patrocinada pela Redwood, pessoal. Estamos aqui na corrida Botas no Chão, galera. Sim, deixa eu ver qual celebração que a gente vai usar na vitória. Vai ser a nossa clássica, né? Cadê a nossa clássica? Eu não tô achando, eu não tô achando, eu não tô achando. É... Comando, é nóis. Aqui ó. É, molecada! Ó, tamo numa sala aí com um monte de gringo doideira aí. Ark Lord, Pipe Wiper, Sam Wellington, Minecraft Dance, Panda Death Cage. Esse segundo episódio da nossa série, do nosso tiozinho Patif, né? Do Patifon aí. E vamos lá pra nossa primeira corrida em 1080p no GTA V Online. Ai, eu estou muito empolgado para saber o que vai acontecer. Eu não sei se o jogo vai deixar eu colocar em primeira pessoa ou não. Eu vou tentar, né? Mas eu não sei se vai deixar. Vamos ver se a hora vai começar. Eita porra, os caras já spawnaram um dentro do outro ali, ó. Já começou maneiro, já. Eita porra, olha aquilo. Que isso, o cara saiu disparadão, mano. Beleza, e a gente na primeira pessoa aqui, ó. Simbora. Ó, se eu segurar pra cima ele deita, né? Na moto. Beleza. O bagulho já tá insano. Ai, filha da mãe. A gente tá correndo em Forte Zancuda aqui, rapá. Caralho, os gringos não sabem hostear a corrida, velho. É foda. Olha os lags. Os lags agora hoje acho que é por causa da minha conexão, velho. Eu tô naquele moldem claro lá, meio bosta. Então eu acho que eu não tô esperando nada demais nessa conexão, não. Olha a galera, mano. Vamos dar aquela inclinada? Nossa, vou chegar em último na primeira corrida, sério mesmo? Mas é a primeira pessoa, né? O pessoal deve estar jogando na terceira. Uou, caralho, tá foda. Vamos ver, ó. Se quando eu volto um pouquinho pra terceira pessoa, aí vocês conseguem ver um pouquinho mais dos gráficos. E temos o nosso primeiro recorde pessoal. Deixa eu me concentrar aqui e tentar pegar uma velocidade um pouco melhor, velho. A minha conexão também não vai me ajudar nessa corrida, não. Caralho, apesar que eu tô em segundo, velho. Alguma coisa eu fiz certo, né? Primeiro. Valeu, falou, são Wellington. Simbora. Ai, ai. Puta, bateu em mim. Me tirou da pista. Viado. Ai, corno. Caralho, peraí. Tem que caprichar aqui, pessoal, pra ultrapassar os caras. Dá uma inclinadinha pra ver se eu ganho um pouquinho mais de velocidade. Ferrou. Puta, fui pra terceiro, sério? Na última volta, assim? Caralho, por um segundo eu fiquei em primeiro, pessoal. Mas, caralho, é assim que fizemos a primeira corrida do GTA V Online na nova geração no Xbox One em primeira pessoa, pessoal. E se você gostou, não esquece de avaliar deixando seu joinha, seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu. E valeu.